Vai pra bola o Capita, autorizado, Rodrigo, perna direita, no peitinho lá dentro, gol do Sorocaba do Cachorrão, jogada e ensaiada, eu tô na dúvida, porque eu acho que o gol não é do Rodrigo, é do Ernesto. Ah não, bateu na barreira, cara, e foi pro fundo do gol, é do Capita, é do Rodrigo, um para o Sorocaba, zero Joaçaba, Capita, pressão 12 por 8, assina que o gol é seu, 2 e 34, vem aí o Capita, será que solta a bomba? Correu pra bola, Rodrigo lá dentro, gol do Cachorrão, do Sorocaba, do Capita de novo, artilheiro do Sorocaba na liga. Rodrigo, igual o Vinho, né, cada temporada melhor, perna direita, passou pelo goleirão, fundo do gol, agora Sorocaba, 2, Joaçaba, zero, pressão, como é que tá a pressão, Rodrigo? Como é que tá a pressão? E 12 por 8, assina que o gol é seu! Roubada de bola do Lucas, limpou o lance, pegou o valheiro, gol aberto, Diego lá dentro! Gol! Gol! Gol do Sorocaba! Pra matar o jogo, pra definir a parada, 3 a 0 em cima do Joaçaba, hein, Joaçaba! Dando um passo importante, rumo às quartas de final da liga, Dieguinho joga pro gol na roubada do Lucas, deixou o Dieguinho, falou, faz e me abraça, ele joga pro gol, 3 a 0, Dieguinho, Dieguinho número 11 assina, assina que o gol é seu! Tchau, tchau!